Olá pessoal, olha que prazer imenso, eu vou fazer palestra depois do Tandy, aqui na Perda do Empreendedor e eu tô dando como sempre o meu origami super especial, viu Tandy, esse origami aqui é só pra pessoas especiais Pessoas especiais, eu agradeço demais, Márcio, o cara é um talento, indico demais, palestra do cara sensacional a importância é que você tá se reinventando, a maior prova é nenhum origami ele tira vários formatos, você acha que vai virar uma coisa, vira outra e vai continuando Tira o origami da cartola, né? Assim como a revenção das nossas vidas, a gente tem que tá se reinventando o tempo inteiro Eu quero muito uma ajuda sua, porque eu quero fazer o origami lá no Museu do Amanhã, lá no Rio Então vambora, aí Museu do Amanhã, leva o cara porque o cara é um talento Valeu Obrigado Obrigado Vai E aí a solução é defender a sua empresa, defender com orgulho a sua pátria, a camisa da seleção brasileira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto